O Setembro Verde destaca a doação de órgãos e estimula a população a debater o tema e se manifestar frente aos seus familiares. No Piauí, transplantados, doadores e também médicos se mobilizam para uma ação de conscientização da população. Vamos acompanhar. Dona Deuzinir deu a luz a Evaldo em 1994. 27 anos depois, deu a vida a ele. Além de mãe, foi doadora e passou por um transplante de rim para o filho. Hoje, os dois são doadores, saudáveis e compartilham essa linda experiência com a sociedade, mostrando como o ato pode mudar o mundo. A gente passou por esse processo de transplante, foi um transplante de sucesso. Doar foi um ato de amor, eu continuo sendo doadora. Então, assim, tornar o impossível possível para mim, hoje para mim eu carrego isso com muito orgulho. É de maneira muito gratificante você ganhar uma sobrevida, né? Quando você recebe um órgão, você é como nascença novamente. Sem sofrimento e com esperança de uma vida próspera. E você ganha, como é que eu posso falar, essa animação pela vida. E essa história se repete inúmeras vezes e em vários lugares do mundo. Mas, ainda assim, a doação de órgãos é um tema pouco debatido e carrega consigo muitos preconceitos. Por isso, campanhas são realizadas no intuito de mostrar para as pessoas todas as verdades sobre o ato de doação de órgãos e de vida. Em Teresina, não é diferente. Trouxemos aqui várias pessoas transplantadas, porque eu acho que é muito bom a gente ver um paciente transplantado. Para a sociedade ver que é uma pessoa que não teria mais perspectiva de vida e que está feliz, que teve a sua vida de volta. Porque quem recebeu um coração, um pulmão, um fígado, esteve realmente na última fronteira do tratamento, que é o transplantes. A hemodiálise é uma terapia substitutiva para o transplante renal, mas se você for comparar a qualidade de vida de uma pessoa transplantada, ela é muito superior. É uma libertação. O evento tem como ponto principal dialogar com a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e explicar como o ato pode salvar inúmeras vidas. Acontece durante a campanha do Setembro Verde, Cor da Esperança, para que as pessoas abracem a ideia e, através do gesto, deem esperança para outras pessoas que precisam. A discussão mostra ainda que é importante estar ciente do tema em qualquer idade que seja. Aos 21 anos, enquanto cursava o quinto período de medicina, Avelar Alves precisou passar pelo processo cirúrgico e receber o transplante de um órgão. Após os procedimentos, retornou à vida normal e usou o exemplo para trazer vida para mais pessoas. Quando se formou, optou por seguir carreira na área de transplante e hoje é o médico responsável pelos procedimentos de várias pessoas. Eu transplantei quando eu tinha 21 anos, então terminei meu curso em medicina, constitui em família, hoje trabalho e hoje sou transplantador. Então esse é o exemplo do paciente transplantado, ele volta às suas atividades normais, não tem que ir para uma máquina três vezes por semana, a sua qualidade de vida, a sua sobrevida melhora. Então, o paciente, quando a gente compara as duas terapias, isso no mundo inteiro, o transplantado sempre leva essa vantagem em todos os aspectos, em termos de qualidade e em termos de sobrevida de vida. Dados do Ministério da Saúde mostram que 2023 bateu o recorde de transplantes realizados na última década e entre janeiro e setembro contabilizou mais de 6.700 procedimentos, o que mostra solidariedade, ato de amor e principalmente acende dentro de muitos a luz da esperança de uma sobrevida ainda mais feliz.